A gente terminou tem uma semana, você já tá em outra cama só fazendo amor E eu aqui trancado nesse quarto Preso nessa cama, vivo de pijama e o tempo passando Mesmo sabendo que não vai voltar eu fico te esperando Eu queria ser igual a você, sem sentimento, sem sentimento Queria poder apagar você do pensamento, do pensamento A gente terminou tem uma semana, você já tá em outra cama só fazendo amor E eu aqui trancado nesse quarto Preso nessa cama, vivo de pijama e o tempo passando Mesmo sabendo que não vai voltar eu fico te esperando Eu queria ser igual a você, sem sentimento, sem sentimento Queria poder apagar você do pensamento, do pensamento